Oi gente, Evelyn Rodrigues aqui no UFC Apex em Las Vegas, sou ao lado do Rafael dos Anjos, ex-campeão do peso leve, que está agora no peso meio médio. Peraí, vou começar já perguntando essa mudança em última hora, que você chegou no sábado aqui nos Estados Unidos, foi isso? De mudança no Rio de Janeiro. Foi, foi. A luta a princípio estava marcada para julho, e aí adiou para agosto, e tudo encaixou na semana certinha, que eu estava imaginando de chegar na luta. Aí eu falei, pô, a gente chegou uns 10 dias antes lá em Austin, no Texas, que a gente vai morar lá agora, mas tudo correu bem, correria, mas tudo deu certo. Como é que foi esse finalzinho de camp, Rafael? Foi fechando caixa, chegando mala? Na verdade, a Cris matou tudo no peito. Eu, cara, não botei nenhuma cueca na minha mala. Ela, pô, fez tudo, e a gente teve bastante ajuda lá no Brasil também. Tudo correu bem, foram 17 malas, e a gente chegou bem aqui, 3 gatos, mas tudo deu certo. Deu tudo certo, então, né? Agora, você vai morar agora no Texas, é isso? Sim, sim, agora mudei de vez, eu fiquei quase 3 anos no Brasil, e agora decidi mudar para Austin, no Texas, e agora vou ficar de vez aqui. Tem planos de abrir uma academia lá também, pelo que eu ouvi falar, né? Tenho planos, tenho planos, já estou olhando local e tudo, lojas, e esse é meu plano. Eu pensei assim, cara, eu já fiz tanto pela luta, a luta mudou a minha vida, não faz sentido eu parar de lutar e abrir uma loja de café, uma pizzaria, uma coisa que não tem muito nada a ver comigo. Eu quero passar isso adiante, ensinar também, ter uma equipe, e eu acho que vai ser bem legal. Agora, o camp continua sendo no Brasil, é isso? Vai continuar indo para a nova união toda vez que você for lutar? A princípio, sim. Esse é o plano. A gente está com o sistema de um campo mais enxuto, mais curto, e eu acho que fechando uma luta, eu vou mantendo aqui a preparação física e o que der para fazer aqui em Austin, no Texas, e na hora de apertar para o campo mesmo, eu vou para o Brasil. Rafael faz a luta principal desse sábado contra o Vicente Luque. Conta para a gente como é que foi esse campo mais enxuto, então, para a gente. De quanto tempo, na verdade? São seis semanas. O último campo também foi assim, e os resultados foram ótimos. Eu estou treinando menos, treinando o necessário, e os resultados foram ótimos. Eu fiz uma cirurgia boa também em fevereiro desse ano, fiz o desvio de sept, tirei as amígdalas, melhorou tudo. Melhorou a minha qualidade do sono, todos os meus hormônios subiram, então, deu uma recaustada nova aí. Eu fiquei sabendo também que você está com o Paulo Caruso, né, no seu corner novamente aqui em Vegas. Sim, eu e o Paulo, a gente trabalha junto desde quando eu comecei no UFC. O Paulo é um cara que, além de ser um pioneiro da preparação física aí no Brasil, ele é faixa preta de judô, faixa coral de jiu-jitsu. Então, sabe muito, entende muito de luta, e eu sempre queria trazer ele aqui, mas nunca tinha tido oportunidade. Aí agora, dessa vez, deu para trazê-lo. Falando agora um pouquinho do Vicente Luque, né, como é que você vê essa luta, Rafa? Como é que foi que aconteceu, assim, essa negociação, né? Na verdade, do jeito que o UFC faz, é assim, o lutador está pronto, um está pronto, o outro está pronto, casa, né? Então, calhou de o Vicente estar disponível na mesma data que eu estava também. E cara duro, luta para cima, vai ser uma luta ótima. Você, ele é número 10 na categoria peso meio médio, hoje está difícil, gente. Você é número 9 na categoria peso leve, você subiu de vez para o peso meio médio, é isso? É, eu só desceria para o peso leve se fosse, assim, a luta que, pô, que eu ia ganhar muita grana, uma luta que valesse muito a pena. Mas, assim, para fazer minhas lutas, o meu plano é fechar o meu contrato, se Deus me der saúde, para fazer essas sete lutas aí, fazer uma agora e mais seis. Eu vou ficar muito agradecido, mas, assim, é muito melhor para mim lutar no peso de cima, né? Para mim a saúde, é o que tenho filho. Acho que a luta é só um pedaço da sua vida, né? É um pedaço bem curto, tem muita vida depois que acaba a luta. Agora, falando do estilo do Vicente Luque, né? O que você tem que tomar mais cuidado lá dentro do octógono? É, ele é um cara que vem para cima, tem um jiu-jitsu bom, tem umas posições fortes no chão. É, é, guilhotina, triângulo de mão também, é, bom em pé, é um cara perigoso, ele, às vezes, deixa ali tomar uns golpes para jogar o dele. É, é um cara perigoso, mão pesada, forte e luta para frente. Então, é o tipo de luta que eu gosto também. Nessas seis lutas que você tem pela frente, tirando essa, né? Dá para visualizar, assim, uma nova tentativa ao cinturão? É, eu acho que é difícil não pensar no cinturão, né? Eu sou um cara competitivo, sou ex-campeão, já lutei pelo cinturão nessa categoria também, meio médio. É, eu acho que sendo ex-campeão e já ter tido lutado contra o campeão atual, contra os caras, tudo que estão ali no top contender, e fui até o final com os caras fazendo lutadura, eu acho que o caminho para mim é mais curto. Sei que tem muitos lutadores mais novos aí, o ranking está lotado, mas é a questão do cara lá de cima olhar e falar assim, é a tua vez, e quando ele aponta não tem jeito, se ele me abençoar, e como vem abençoando, e falar, é a tua hora, vai chegar. E acontece, um cara machuca, outro, né? Acontece qualquer coisa, esse jogo muda de um dia para a noite. Então, a minha intenção é continuar ganhando as minhas lutas e as coisas vão acontecendo. Agora, teria interesse aí no cinturão BMF? Eu acho que eu não me enquadro nesse cinturão não, porque eu já fui campeão, então esse cinturão é só para os caras que nunca foram campeão. Agora, a Rafa estava olhando, né, os seus recordes e tudo, você tem mais de oito horas no octógono, você é o atleta que tem mais tempo dentro do octógono, esse ano você completa 15 anos de UFC, passa um filme? Ah, passa, passa, é, nunca imaginei que eu ia chegar a esse ponto, mas eu acho que é a constância, né, a gente, a carreira de luta não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, né, você treina para a vida, e eu venho treinando certo durante esses anos aí, venho aprendendo, venho aprendendo a treinar, a melhorar em cada ponto da minha vida, é, abrindo mão de muitas coisas, disciplina, eu acho que isso conta muito. O que a gente pode esperar dessa luta, né, aqui em Las Vegas, dois brasileiros na luta principal? Ah, pode esperar uma vitória aí maravilhosa, eu estou muito bem treinado, é, fiz um campeão muito bom, estou, assim, sem lesão nenhuma, nada para me atrapalhar, não tive nenhum contratempo, podem esperar show. Então manda um recado aí para todo mundo te assistir no UFC Fight Pass nesse sábado. Fala, galera, ao vivo na Band, UFC Fight Pass também, às 8 da noite no Brasil, podem esperar show aí, Rafael dos Anjos versus Vicente Lua, que vai ser um lutão. Obrigada e boa sorte. De nada, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí